Rebotou que saudades, ih... Ele falou que também tá com saudade dela Ela falou que... Olha só o que ela falou Olha, ainda lembro daquele beijo A ex-namorada do Luiz tem aparecido aqui na mansão mais vezes do que eu gostaria Como assim as coisas aqui? Eu tenho fio Vou acabar com ela, viu? Na verdade, eu não gostaria que ela aparecesse aqui hora nenhuma Mas já que ela tá aparecendo Eu comecei a ficar um pouco desconfiada Com algumas dúvidas E hoje eu resolvi testar o Luiz Eu peguei aqui um número desconhecido E eu vou falar com ele como se eu fosse a ex-namorada dele Vamos ver se ele vai dar bola Se ele vai dar confiança O que ele vai responder, entendeu? Porque aí eu quero ver Aí eu quero ver Ó, eu já salvei aqui o número dele Esse é um número totalmente desconhecido Já tô aqui gravando E eu vou falar com ele Ele falou pra mim que tinha ido jogar bola com o Fernando Até aí tudo bem Mas quando ele tá jogando futebol Ele mal me responde Eu tenho que falar com ele várias vezes Então eu vou falar aqui O número desconhecido Vamos ver se ele vai responder E como a gente precisa saber de tudo Eu pedi pra Stephanie ficar espionando O Luiz e o Fernando com uma câmera Lá na quadra Ou seja A gente vai ter a imagem deles Eu não tô vendo agora Mas vocês vão ver Enquanto eu falo aqui com o Luiz Tá? Pra gente ver a linguagem corporal Tudo Oi E já vou botar Quero botar emoji Ai, não sei Ai, vou botar coraçãozinho Coraçãozinho Vou botar assim, gente Ai, tô um pouco irritada Sou eu A Bia Ele já tá visualizando Rolasse, Fernanda Mas não tá valendo não, pô Ué, por que não? A Bia, cara Tá falando comigo Bia? A Bia, ex A ex-namorada Aquela Bia? É, que veio carrafico bolada Aham Então Tá falando comigo Tá falando contigo o quê? Ela falou oi Eu falei oi Só que ela não tinha mais meu número A gente só tinha o número só lá Na escola, sabe? Eu não sei como ela conseguiu Caraca O que será que ela quer? Sei lá Será que é alguma coisa séria? Não sei Vou perguntar Eu mandei um oi assim E ele já veio assim Tá precisando de alguma coisa? Ué, gente Tá precisando de alguma coisa? Tá interessado? É, deixa eu ver aqui Ela riu, Fernanda Ué Ela botou assim Salva o meu novo número Ih É, vou salvar, né? Salvei aqui Tô mandando bem assim Que saudadez Uma coisa bem espalhafatosa E ele tá respondendo Ele tá Ele tá respondendo Mas quando eu até salvei aqui É, né? Já salvou Ele botou que saudadez Fala o quê? Eu não sei não Eu vou botar assim Também do tempo de escola Porque, pô, o tempo de escola é bonzão É maneira, é maneira É verdade Também Ele falou que também tá com saudade dela Não acredito Vamos marcar de sair? Não, não Aí não dá Cadê, eu posso falar pra Rafa aí Porque ela queria fazer amizade com a Rafa, lembra? É, ou então marcar com o pessoal da escola também É, todo mundo Todo mundo da sala Pode ser, né? Todo mundo da sala É, maneiro Pode até perguntar se tu pode ir também Aí tu vai Pode ir a galera Legal, legal Todo mundo da sala Tipo assim, quer dizer a galera do colégio, né? Aí eu vou botar assim Olha só que ela botou aqui, cara Não, eu e você Botou vários corações Ficou muito mais lindo Vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim isso aqui, Fernanda Vai dar Tá digitando, tá digitando Vai dar ruim mesmo Vou despachar logo Não dá Não dá Hum, sou o noivo da Rafa Não dá, sou o noivo da Rafa Mas eu posso chamar a Rafa também Mas posso chamar para vocês ficarem amigas Sim É legal Não quero ser amiga daquela chata Vamos ver se ele vai me defender Caraca, Fernanda Olha o que ela colocou aqui Olha aqui Não quero ser amigo daquela chata O quê? Ele tá gravando um áudio Gente, ele tá gravando um áudio Olha só, Bia Não tô entendendo Você tinha falado que queria ser amiga da Rafa Eu lembro que você veio aqui Fez até o desafio Depois conversou com ela Sim E a Rafa não é chata nada É, a Rafa é super legal Como assim tá falando que ela é chata? Não tô entendendo E como tu conseguiu meu número? Tá estranho Tá estranho isso, tá estranho Eu já tinha o seu número Ela não tinha o meu número É o mesmo número daquela época? Não Não, eu troquei de número Eu posso falar com ela pelo Facebook Eu tenho o Facebook dela Também Então tu vai bloquear isso daí? Não sei Não, mas é ela, né? Sei lá, vou falar com ela de qualquer forma pra ver Tá vendo que foi o Fernando que me defendeu e não ele Ele que tinha que ser o primeiro a falar A Rafa não é chata nada Se você for destratar a minha noivinha Acabou aqui Bloqueado Ele não bloqueia Por que que ele não bloqueia? Bloqueia É, manda mensagem dentro do lugar pra ver se fica igual Se é a mesma pessoa Oi Bia, tudo bem? Tu me chamou aí no WhatsApp Só que eu não tenho aquele teu número Eu perdi o número que a gente usava no colégio É, depois me confirma aí Porque você tá falando comigo Mas tá estranho Falou que a Rafa é chata Não entendi, você não queria ser amiga dela? Melhor, né? É melhor, pô Porque pode ser Vai que é uma pessoa se passando por ela É, pode ser Sério, eu tô... Tô muito irritada, gente Olha Eu Ainda lembro Daquele Beijo Vou jogar Joguei assim Joguei 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 Não sei se era pra eu jogar isso Mas eu joguei Meu Deus do céu Ela falou que... Olha só o que ela falou Olha, ainda lembro daquele beijo Não foram Ele falou Eu também Eu também Lembro Foi muito bom Porque foi o primeiro Foi bom mesmo Mas, pô, da Rafa, né? Ele tá falando que foi muito bom Porque foi o primeiro beijo Gente, eu tô triste Eu tô triste Eu acho que o Luiz ainda gosta dessa menina Pô, mas eu tô bolado, hein, Fernando Isso daí que pode dar ruim pra mim, né? Pode O que é melhor falar? Ô, Bia Então, é melhor Melhor a gente conversar depois, né? A gente pode até marcar junto com a Rafa e tal Pessoal da sala também Pessoal da sala Todo mundo junto Se você quiser ser amiga dela Porque eu acho legal Todo mundo sendo amigo Eu acho maneiro, né? Tá bom? Bora jogar, bora jogar Bora, bora, bora Ele falou que quer marcar Mas com todo mundo da sala e comigo Mas só dele ter falando assim Não, porque eu sou noivo Tipo, isso eu já não gostei O beijo Ele falou repetir o quê? O beijo, né? Fernanda, ela perguntou Ela perguntou se eu queria repetir O quê? O beijo? É, eu falei não O que é isso? Ela deve estar brincando Só pode Não, deve ser outra pessoa, pô Pô, tu joga a bola lá fora, né? É que foi a trave, pô Tem que ela pegar Vai lá, Fernanda Vai lá, enquanto eu vejo isso daqui Vou botar assim Ela não te merece Ela é feia Vamos ver o que ele vai falar agora Tô chamando Falando que eu não mereço o Luiz Tô falando que eu sou feia Ele tá botando o quê? Ele falou assim Tá repreendido Ele botou uma figurinha Eu vi como você me olhou Naquele dia Não mente Te conheço Como é que você olha pra ela? Não, eu olhei de jeito nenhum Que dia? Nada disso Eu posso ir aí no seu condomínio Vamos nos encontrar Posso ir aí no seu condomínio? É Meu Deus, ele tá querendo encontrar com ela Eu, hein? Só se a Rafa estiver junto Pra quê? Em que planeta eu vou querer encontrar a ex-namorada do Luiz? Ela nem estudou comigo Eu nem conheço essa garota E, ó, respondeu no Facebook Vê se é ela mesmo Eu vou perguntar aqui Tu tá querendo Tá querendo marcar aqui pra gente conversar? É isso? Olha lá, botou no Facebook Que quer marcar mesmo, Fernando E agora? Então é ela mesmo Não é brincadeira, não Pelo jeito Eu vou botar aqui? Você não quer me ver? Você não quer me ver? Não Estranho, hein? Ah, ele falou que não Ele falou que não Que não quer Ainda bem Ainda bem Mas aqui no Facebook falou que pode chamar a Rafa Pode chamar a Rafa, quero ser amiga dela Que estranho, né? Eu não tô entendendo mais nada Não, não, tá muito confuso isso Não, então tá bom Então é o seguinte Pode... Então tá confirmado Tá confirmado Pode vir daqui a... 30 minutos Moro aqui perto, né? 30 minutos A gente tá aqui na quadra Gente, sabe que o problema é que ele tá dando muita confiança Ele parou de jogar futebol Isso que tá me incomodando, né? Já tá há muito tempo Tipo, comecei a falar com ele E era 2h50 E agora já são 3h04 Já tem uns 15 minutos que a gente tá... Quase 15 minutos que a gente tá conversando E ele simplesmente parou tudo pra dar atenção pra essa garota, sabe? Então isso não é legal Eu falo com a Rafa ou não? Porque ela quer ser amiga da Rafa ou não? É, mas eu já tinha falado isso antes, né? Deixa eu ligar pra Rafa pra ver se ela topa Amor? Alô? Oi, amor Oi, amor Fala O que você vai fazer daqui a mais ou menos 20, 30 minutos? O que eu vou fazer? É, tá ocupada? Nada, por quê? Vem aqui na quadra É, vem aqui na quadra Por quê? Sei lá, só pra ficar aqui com a gente, né? É, jogar futebol Jogar futebol Tá bom? Tchau, tchau Gente, o Luiz acabou de me chamar pra ir pra quadra pra ficar com ele jogando futebol Será que deu certo? Ih, confirmou Falou que vai vir Vai vir? Vai vir daqui a 20 minutos Então eu vou confirmar no WhatsApp também Tá confirmado Então Daqui a 30 minutos Bora o pênalti, pênalti, bora Vai Será que, tipo, ele quer que eu fique perto dele porque ela tá mandando essas mensagens? Eu não sei Mas eu vou lá Eu vou lá e eu vou aproveitar, vou tirar satisfação de tudo Vou falar mesmo, falar assim É, Luiz, é isso mesmo E eu vou querer saber por quê que ele respondeu cada coisa Porque ele falou que também, que lembrava de beijo E que foi importante que foi o primeiro beijo E que... Ai, só te lembramos de quebrou esse negócio aqui Eu vou lá Eu vou lá Vamos lá, hein, Fernando Não vale a pena Só colocado? Só colocado, só colocado É aqui, ó Ah, quase Acertei o Adam Errado na bola, pô Pode ir Ah, no meio E aí, Fernando A Stephanie acabou de me ligar E ela falou que lá da quadra ela viu a Bia chegando Como assim a Bia chegando? O que que essa garota tá fazendo aqui de novo? Stephanie, você tá aí? Ó, eu vou pra aí Só que eu vou falar pro Luiz que eu não vou mais Tá? Mas você fica aí, filma tudo Filma tudo Obrigada, tchau Tchau, tchau, desculpa Tchau, tchau Gente, eu já tinha parado de gravar Porque eu ia lá realmente Só que agora eu vou ligar pro Luiz E vou falar que eu não vou Pra, tipo, eles ficarem à vontade Por isso que ele queria saber Se eu ia fazer alguma coisa Agora eu vou ligar pra ele E vou falar que eu não vou mais E... Mas eu vou, entendeu? Vocês entenderam? Vocês entenderam, né? Vou falar com ele Vou falar com ele Ai, gente, sério Nossa Eu ainda tenho que fingir aqui Eu ainda tenho que fazer uma voz Agora, hein, Fernando Calma aí Ih, a Rafa tá ligando A Rafa tá ligando Ih, o que foi? Ai, atende Não tá atendendo Porque deve estar com ela Aqui, ó Oi, amor Oi, amor Fala Oi, amor Então, eu não vou conseguir ir, tá? Eu vou... Eu tenho que fazer um negócio no cabelo Uma hidratação Ela falou que não vai vir Tá falando com quem? Fernando Fernando tá aqui comigo Tá jogando comigo, né? Só o Fernando? Só o Fernando tá aí? Sim É Tá bom, então, amor Tchau, hein? Então tá bom Bom jogo pra vocês, tá bom? Bom jogo Tá bom Bom jogo Tchau Tchau Sei lá, tá meio estranho Vai, bora Vocês viram, né? Mas eu tô lá Vamos Se a Rafa não vai mais vir, então desmarca com a Bia? Não, deixa ela vir, vamos ver o que ela quer falar Tá calorzinho Ih, ó, a Bia falou que tá chegando, hein? Bia É Ali, tá vindo ali, ó Tá vindo ali Tá vindo ali? Tá vindo ali, tá vindo ali Eu vou te falar um negócio Mas não conta pra ela, não, tá? Eu chamei ela Porque eu já sei Quem tava falando comigo desde o início Na outra conversa? É, na outra conversa, eu já sei É a Rafa, cara É a Rafa Aquele número, era ante... Oi, tudo bem? Oi, Bia E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estou jogando futebol É, a gente tava jogando suado aqui Tudo bem? Oi, tudo certo? Quanto tempo Que bom que você veio, né? É, você me chamou É, não, pra gente conversar um pouco Porque... Sim, eu também acho Você falou que ia ser amiga da Rafa, né? Claro Então Cadê ela? Então, eu chamei ela pra cá Não sei se ela vai vir É porque tá acontecendo uma situação um pouco chata Assim, pra falar a verdade Que eu até falei pro Fernando agora Envolve você assim também, diretamente Que o número no WhatsApp tava me mandando mensagem Como se fosse você Aí eu olhei a mensagem com a sua foto Aí falou que era um número novo Só que aí eu comecei a desconfiar Passando por mim? Porque era um número antigo Que a gente usava pra fazer outras coisas E aí eu vi no finalzinho, eu lembrei Só que eu continuei dando conversa, entendeu? Aí, essa pessoa tava dizendo assim Que você beijava, gostava do beijo do Luís É, várias coisas assim, nada a ver Falou que tava com saudade, queria sair só comigo Só que eu sabia que não era você E aí, quando eu falei contigo no Facebook Aí tu falou que podia vir E que queria ser Agora? Tá falando sobre a sua foto Agora há pouco E que queria ser amiga da Rafa também, né? É Você falou no Facebook Sim Caraca Pois é Eu já tô indo, gente Eu tô vendo E eu tô vendo tudo Agora com os meus próprios olhos Ele tá ali com ela Tá ali conversando Tá de rizinho Nossa Que legal Que bonito isso, né? Vou chegar lá de surpresa Ele tá de costas Então ele não vai me ver Ele não vai me ver Espero que o Fernando E ela também não me vejam Cara Sério Quem será que fez isso? Eu sei quem fez Eu sei quem fez Falei pro Fernando Quem? Quem faria isso? Então Esse é o problema, né? Eu também não gostei E aí por isso que a gente chamou É, né, Luiz? Jogaram futebol com o Fernando É assim que você joga futebol com o Fernando, né? Com essa garota Ela joga futebol também? Ela joga futebol? Rafa, calma Ela joga futebol? Não Calma, louco, não vou for pra você Olha só Por que você tá gravando pro celular? Porque eu quero falar Porque eu vou mostrar pra todo mundo O que você tá fazendo comigo O que é que eu tô fazendo? Vou dispor Eu vi Foi você que mandou mensagem pra mim Você acha que eu não sei, não? O que? Desde o início eu vi aquele número Era antigo O que? Eu? É, aquele número antigo Que a gente colocava pra botar aquela chamada assim Quando a pessoa ligava, lembra? Achado do iPhone A pessoa ligava pra aquele número E logo na primeira mensagem que você viu Eu pensei Ué, esse número era aquele Lembrava só Calma, calma, calma Era Rafa o tempo todo O tempo todo Não, mas calma aí O que que ela tá falando aqui? Ué Você não queria se encontrar com ela aqui, ó Eu não queria me encontrar, não Ué, será você que tava falando Querendo encontrar? É A gente chamou ela? Ué, a gente sabia que era você O tempo todo Que legal Então você conversa com ela, né Nas horas vagas Não A gente não conversa Chamei ela no Facebook Eu nem tenho mais o número dela Eu não converso com o Luiz, tá? A gente mais conversa A questão é que Tá, mas por que que você tava se passando por mim? Eu queria saber o que ele ia responder E olha, olha só O que? Eu me chamei de feia E você não me defendeu O que me defendeu foi o Fernando Tá? Você só me defendeu depois que ele me defendeu Eu sabia que era você, Rafa Eu tava te zoando Todas as mensagens que eu mandei Eram de zoa E outra coisa Você chegou e falou assim Ela, ela Eu me passei, né Tipo Aí Eu nunca falaria isso Que você é feia Aí, viu? Não pode sair Viu, Rafa? Você tá criando uma inimizade Entre a gente Que pra mim não existe Eu acho que vocês tem que ser amigas Eu acho que vai ser legal, né Vai ser legal A gente junta toda a galera É, a gente junta todo mundo Tô brincando com isso, né Junta Com a sua ex Mas ela não é Ela é mais minha amiga Você também quer ficar com amizade com ela? Não Fala com ela Chega mais perto Fica aqui, Rafa Fica aqui, Rafa Vocês tem que conversar um pouco Rafa, tá me tocando Tá bom Mas se você não quiser que eu te toque Eu não te toque Mas olha Eu quero Limpar Toda essa história ruim entre a gente Eu quero resolver Vamos tentar marcar uma conversa Entre a gente Porque, cara, eu tô sentindo muito uma rivalidade entre a gente Desnecessária, né? Eu não queria isso Vai acabar tomando uma xícara de chá É Gente, eu não sei Tá com ódio de mim Eu não sei Eu não acho que eu fiz nada pra merecer isso Ela não fez nada, Rafa Verdade Você ainda veio Não tá ofendendo ela, Lúcia? Claro Você veio mandando as mensagens que você mandou, Rafa E eu sabia que era você Eu nunca falaria isso de você Aliás, eu te acho linda Acho que você é uma pessoa super legal Viu? Eu gosto de você, cara Fiquei sem graça agora Pois é A gente sabia o tempo todo Quer dizer, o Fernando não sabia não Contei pra ele agora É, me contou Eu fiquei até assim, meio espantada Eu tava acreditando que era no começo Mas depois eu vi que uma coisa não batia com a outra Não batia, né? As duas pessoas As duas mensagens É, tava diferente Pois é Entendi Então tá Qualquer dia a gente pode conversar Não sei Mas hoje não, que eu tô estressada Tá bom Eu vou embora Eu vou com você, tá bom? Ah, que bom Tchau, Bia Tchau, Bia Até a próxima Tchau, tchau, valeu Eu vou aqui Eu não quero que tenha a próxima, não Mas você viu que eu sabia o tempo todo, né? Por que que você fez isso? Mandar aquela mensagem Mas olha só Quando pergunta assim Quando pergunta assim Ah, quer ficar comigo Você não é pra falar não porque eu sou noivo Você tem que falar não porque você não quer Não, Rafa Mas olha só Eu sabia que era você Eu queria te trollar Eu queria te trollar Entendeu? Quando você mandou aquela mensagem Eu pensei Não é possível que a Rafa tá fazendo comigo Mas foi uma trollagem muito pesada Essa trollagem é muito pesada Ué, mas e você? Você se faz Mas você já começou É você que tá passando por outra pessoa Você tá passando por um coração Você tava se passando pela Bia Não vale A Bia é super gente boa Eu também acho ela gente boa E ela tá super querendo ser sua amiga agora Ela quer tipo Acho que o Fernando tá um crush com a Bia, né? Não, não 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 Eu acho que eu não vou sentir ciúmes Ah, é Não Ah, você tá terminando de repente Não A gente pode arrumar um jantar romântico pra você Não Tem que marcar Pra vocês tomar uma xícara Ah, mas eu não faço Nesse caso sim Pode ser, pode ser É, não sei Pode ser Mas aí você ficaria de boa, amor Ah, sim Ah, então tá resolvido o Fernando Não, tá resolvido não Tem que ver com a Bia também, né? Que aquela acha É, é que ela não gostou dele, né? É Mas e aí a Bia todo dia aqui agora em casa, então? Não Todo dia não Não, só pro jantar romântico Só pra te ver Não 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 Não, mas eu tô um pouco estressada É desde o Luiz Eu tô um pouco estressada Você quer me lembrar aqui da hora? Vai mal, Rafa Vambora, vambora, né? Caraca, quem diria, hein, Rafa? Caiu na trollagem, hein, Rafa? Quem diria, hein? Não, 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 não